Fala meu mano, tranquilo cara Então, vamo lá Hoje é um assunto um pouco diferente Um assunto um pouquinho delicado, tá? Cês tão ligado aí que Recentemente saiu aquele meme Surubinha de leve, né? Acho que todo mundo tem ciência disso É um meme que estourou bastante, certo? Tem sua graça, não vou mentir É um meme bem engraçado Dei muita risada escutando a música também Assistindo As montagens que tiveram e pá Cês não são bestas, cês tão ligado com o que a música quer E caraca, mano Teu muita repercussão O pessoal tá dizendo muito que O Surubinha de Leves Chega a ser um estupro coletivo E pá, cê entendeu? E cara É como se o estupro Tivesse sendo Propagado, entendeu? É como se achasse um estupro engraçado E aí, cara O que que eu vou dizer pra vocês quanto a isso? De coração Cara Essa porcaria dessa música É simplesmente Cara É o que é o funk hoje em dia, mano Eu não Eu não tenho nada contra quem curte o estilo funk, tá? Mas é um estilo que não me agrada muito, entendeu? Eu faço vídeos aqui de top coreografia e tal É... Eu não tenho nada contra o funk em si Eu tenho coisas contra funks Besteirol demais Desse naipe aí, cê entendeu? A batida de funk É uma batida envolvente É uma batida que cê consegue Dançar e se divertir Certo? Cês sabem disso Não vou Não vou falar pra mim Não vou falar também que Funk é horrível Que funk não dá pra ouvir Eu já pensei assim Mas hoje em dia eu penso um pouco diferente E... Cara Mas tem que ter seu limite Né? E Surubinha de Leve Extrapola todos os limites, cara Todos Mano É... Eu acho que Desse naipe aí Que as coisas tão indo Tudo tem tendência a piorar Né? Surubinha de Leve Nada mais é, cara Que A mostra maior Que a gente teve até hoje, eu acho De como o funk tá uma bosta De como a música brasileira Tá indo pro ralo, cara É muito besteiro, véi Não me agrada Pode ser que você goste Nada contra você Mas, cara Eu não consigo entender Como aquilo é bom Como aquilo é legal Eu não consigo Bom, mas é meu gosto Entendeu? Se você gosta, véi Um abraço Fica feliz aí Curte sua música Mas eu acho, cara Aquilo degrada muito a mulher Degrada muito As pessoas no geral Pra mim é É inadmissível, cara A música daquela, véi Tá ficando doido Mas, né Tem gente que gosta Tem gosto pra tudo E... Toda essa polêmica aí Ainda vai chegar muito mais longe O pessoal tá falando Que Surubinha de Leve Foi apagado aí Eu entrei na internet aqui agora Eu vi o vídeo aí Então... Eu acho que não Mas... Bom Basicamente é isso, gente Quem curte aí A música Surubinha de Leve Seja feliz Porque... Pra mim não dá não, véi Cê é louco Fechou? Tamo junto, então, parceiro É nóis Se inscreva no canal se gostou do vídeo Deixe seu like Comente Um abraço E... Tchau